Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim mostrar pra vocês as últimas cumprinhas gringas importadas que eu fiz que chegaram ontem aqui em casa. Mostrei rapidamente nos meus stories, também fiz um unboxing na outra rede do TikTok, vou deixar os alvos aqui, mas eu queria mostrar aqui no YouTube. Hoje realmente eu só vou mostrar os produtos e fazer swatches aqui na mão, mas depois vou fazer looks com eles, mas queria mostrar logo porque são todos nessa pegada de embalagem de acrílico, fofa, uma coisa mais natural e eu tô doida pra passar a mão em um que eu ainda não passei, porque eu queria mostrar aqui no YouTube. Então vamos rodar a vinheta pra gente começar com esse unboxing de makes importados. Gente, como eu já mostrei em outros vídeos, todos os makes importados que eu faço, eu faço com a Camila da A Nova Beleza, vou deixar o arroba dela aqui no Instagram, ela é maravilhosa, todos os produtos de hoje foram promos que ela divulgou e além de divulgar as promos, ela também repassa esse valor mais baixo pra gente, né? Que é uma maravilha. Vou deixar os nomes dos produtos, assim como os preços que eu paguei neles, nessas promos, e eu acho que valeram muito a pena, porque são marcas que eu não tinha nada, são marcas que... não sei se sempre fazem promoções, mas eu não tinha visto antes, então quando eu vi a promo eu falei Cami, eu quero. Uma inclusive já tinha acabado, mas ela conseguiu comprar várias paletas e ela repassou o valor pra mim e eu fiquei assim, você é perfeita. E não é publi, esse vídeo é realmente uma indicação de coração, mas quem sabe teremos um publi, né? Uma vez... no futuro, nessa vida, né? Nunca saberemos. Mas eu só compro as minhas coisas com ela, realmente é muito confiança e nunca tive problema nenhum com ela. E todo mundo que eu conheço que compra com ela também nunca teve problema, então fica aí de recomendação. Vamos começar a One Boxing, que é pra ser um vídeo rápido hoje. Veremos no final se eu conseguirei, né? Mas vamos lá, gente. Comprei dois produtinhos de uma marca que eu tava doida pra testar, que se chama Tower 28. E eu quase derrubei um aqui, por isso que eu dei uma... Travar assim. Eu comprei um gloss, que é tipo um lip jelly deles, mas eu achei que ele é bem gloss. E o blush, gente, esse blush é muito famoso, dessa embalagem transparentinha. Inclusive, a She Glam fez um muito parecido. E eu fiz comparação lá no TikTok já. Não sei se já vai ter postado quando eu lançar esse vídeo, mas se sim, deixarei o link do vídeo do TikTok aqui embaixo. Tá um pouco difícil de abrir aqui. Pronto. E olha que coisa linda. Ele é bem glossy, dá pra ver, né? Que eu já usei ele, né? Já passei a mão. Esse aqui é o blush na cor Rush Hour. Vou passar aqui tudo pra vocês verem. Ele é bem cremoso e ele é bem pigmentado também. Ó, vou passar aqui pra vocês verem. Olha essa pigmentação. E eu achei ele muito bonito, que ele, apesar de ser pigmentado, ele esfuma muito bem, ó. Dá pra esfumar ele bem, ó. Vou esfumar ele mais aqui, pra vocês verem como ele esfuma realmente. Só que eu langusei a minha mão toda, agora meu braço, inclusive. Mas eu gostei muito da fórmula desse blush. Achei ele bem natural e bem do tomzinho que eu gosto. Eu estou com o parecido hoje, não estou com ele, mas estou com o parecido. Vou deixar o nome completo e o valor que eu paguei nele aí de legenda pra vocês. Mas essa foi uma escolha. Eu tava assim, louca, porque eu não sabia qual cor pegar. Tem várias cores desse blush. Eles até tiveram um lançamento há pouco tempo, acho que iniciando, de novos tons, porque realmente é um produto que fez muito sucesso na marca. Mas eu fui no clássico, o pesseguinho, que eu sei que eu amo. Fica bom com o meu tom de pele, né? Com o subtom também. E gostei, gente. Assim, eu acho que vai ser um blush que eu vou usar muito no dia a dia. E pra aproveitar a promo, eu fiquei assim, ah, não vou pegar só um produto, né? Vou escolher outro. E esse produto, que é o Lip Jelly, na cor Cucanuts, também está uma na promo. E eu achei ele muito parecido com o produto da Rare, que eu já tava querendo comprar. Esse aqui eu comprei primeiro, mas o produto da Rare chegou antes. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui pra vocês. E ele é bem parecido, só que esse aqui eu achei mais gloss. E ele tem um cheirinho real de coco. Parece aquelas balas de coco branquinha, que a gente comia quando era novo. Ai, gente, eu achei o cheiro assim, isso é emocional. Não sei se eu vou ficar enjoada com o cheiro, porque, né, pode ficar um pouco, por ser muito doce. Mas eu achei ele um gloss, assim, grossinho na medida. E ele fica com um acabamento, ó, uniforme, ó. A cor fica uniforme. O da Rare, eu sinto que fica mais grudado, assim, as cores. Mas depois, quando você espalha, fica bom. Mas esse aqui de primeira, eu já achei que fica bem espalhadinho, ó. Gente, eu vou limpar essa sujeira aqui, que não tá bonita. Mas esse é o outro produto, eu já experimentei ele. Ai, eu acho que eu vou passar aqui, porque eu tô com o lip tint, ó. Ele tá seco, eu vou passar isso por cima, só pra gente ver, porque eu não resisto. Falei que eu não ia passar, mas eu não resisto. Eu acho que ele vai dar um brilho bonito, ó. O cheirinho de coco é muito gostoso. E como eu escolhi essa cor rosinha, não interferiu na cor que eu tava, né? Porque também eu tava com o lip tint bem forte. Vou deixar essa make que eu estou hoje linkada aqui pra vocês verem depois. E o produto seguinte, gente, peraí que eu vou dar uma limpadinha aqui embaixo pra gente ir pro produto seguinte, que é assim, empaquetante. E o produto seguinte é uma paleta, que é uma paleta multifuncional. Você pode usar tanto para bochechas, quanto para os lábios. Que é essa paleta também de acrílico, a vibe dessa compra foi assim. Que é uma paleta da Danessa Myrax. Vou aproveitar que a minha imagem fica ao contrário pra vocês lerem aqui o nome embaixo. É a Dewey Cheek and Lip Palette. É uma paleta de que é tipo assim, glow, aquela coisinha assim, né? Molhada. De bochechas e lábios. Porque você pode usar, né? Do jeito que você quiser. Eu escolhi nesse tom mais escuro, porque o outro era rosa, pêssego, tons mais claros. E eu já tenho muitos produtos assim, principalmente unitários, né? Como esse blush que eu acabei de mostrar pra vocês. E eu achei essa seleção de cores belíssima. E eu quero muito deixar na minha necessidade de atendimento, né, gente? Porque aí eu tenho tons de blush mais escuros pra usar em peles mais escuras. E também dá pra usar nos olhos, na boca, do jeito que você quiser. Como eu sempre falo, maquiagem você usa como você quiser. E eu achei essa paleta bem versátil, né? Porque a gente tem quatro cores juntas. Eu achei o preço dela muito bom. Eu paguei R$170,00 nela por uma paleta, assim, de cremosos. Quatro cores. Eu achei a promo muito boa. E quero ver se essa fórmula é boa também, né? Vamos começar a testar. Ó, ela tá intocada. Vou... Limpei minha mão aqui já. Dei uma arrumadinha aqui nesse swatch também. E eu vou passar todos os quatro, assim, pra gente ver essa mão aqui também. Já passei swatch de outro vídeo. Hoje eu tô aqui na missão de gravar pra vocês. Mas vamos começar. São quatro cores. Essa aqui, mais clarinha, se chama Hush Hush. Vamos começar com ela. Olha, ele não é tão mole quanto o da Tower. Já tem uma textura, assim, diferente. E, ó, ele aqui nos dedos. Eu acho que eu vou passar tudo nos dedos, né? Essa aqui se chama Nude Attitude. Tipo, Nude Attitude. Como se fosse uma coisa assim. É um tom, assim, mais caramelo. Olha que bonito. Nossa, esse aqui vai ficar lindo no rosto. Esse aqui é o Wildflower. Que é um tom um pouco mais avermelhado, rosado. Achei bonito também. A textura é bem diferente do da Tower, tá? Eu tô tendo até que fazer um pouco mais de força pra pegar aqui o swatch. E esse tom mais escuro é o Top Secret. Não sei se ele vai ficar arrocheado ou se ele é mais marrom mesmo. Quero ver como ele fica. Hum, acho que ele tem um fundinho meio roxo, hein? Gostei. Vamos passar agora na mão, que é o que a gente quer ver, né? Vou começar aqui com o mais claro. Ele tem uma textura mais densa mesmo. O segundo mais caramelo. O terceiro, que é o mais rosado. Ai, lindo esse tom. Lindo, lindo, lindo. E, por último, o mais escuro. Que eu achei que tem um fundo roxo. Olha, ele tem um fundo até mais frio. Não esperava por isso. Não esperava. Ele é mais, ó, grudento até que o da Tower. Dá pra sentir que a textura dele é diferente. Isso aqui, pra você construir, deve ser maravilhoso. E você misturar os tons também deve ficar muito bonito. Nossa, esse aqui mais clarinho nos olhos deve ficar incrível. Eu quero gravar um vídeo separado só dessa paleta. Por isso que hoje eu já tô maquiada e quis aproveitar. Porque eu quero usar essa paleta em tudo. Eu quero fazer uma make com vocês. Com a mão da bochecha, nos lábios, nos olhos. Quero realmente aproveitar ela ao máximo. E deve ser uma paleta muito boa também pra viajar, né, gente? Que você já tem tudo ali. Nossa, apaixonada. A textura é bem diferente. Dá pra ver que o da Tower é mais brilhante. Ela é mais glossy mesmo. E esse da Danessa é um pouco mais grossinho. Não quero misturar aqui as cores, mas dá pra ver que ele é mais grosso, mais stick mesmo. Nossa, tô impressionada. Realmente não esperava isso. Tô doida pra testar. Me conta aqui embaixo se você gostou das comprinhas. Se você compraria algum desses produtos que eu mostrei. E a da Danessa, ela é maquiadora, gente. Então, eu fiquei muito interessada em comprar essa paleta por isso também, né? Porque paleta de maquiadora... Maquiadora que faz produto sabe o que tá fazendo. Tô muito ansiosa em testar todos os produtos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E a gente se vê numa próxima. Um beijinho. Tchau!